Fala, Arki! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o papel do arquiteto em metodologias ágeis, em times ágeis. E você também vai descobrir a importância do papel e os requisitos que um arquiteto precisa ter para atuar em times ágeis. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. E por aqui, eu ajudo profissionais da área de tecnologia a se tornarem arquitetos na área de TI, que é uma das melhores e mais bem pagas profissões técnicas da atualidade. Bacana? E se você ainda não é inscrito no meu canal, fica o convite de você já se inscrever, fazer uma breve pausa e fazer sua inscrição, porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência e você não pode perder Arki. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa agenda, onde eu vou passar todos os itens que nós falaremos neste conteúdo. Arki, então, falando sobre o papel do arquiteto em times ágeis. Vamos para a nossa agenda de hoje. Hoje nós falaremos sobre o modelo ágil e os seus princípios. Você vai entender os princípios da agilidade e o link com arquitetura, tá bom? Na sequência nós falaremos sobre a importância da arquitetura de software em projetos ágeis, projetos que em geral ali tem pessoas e processos todos seguindo alguma metodologia ágil, tá? Bom, depois nós vamos falar sobre o que fazem arquitetos em equipes no modelo ágil, né? O papel do arquiteto ali, as atividades que ele precisa executar, tá? Na sequência nós falaremos sobre as responsabilidades e habilidades necessárias para um arquiteto atuar em times ágeis. E por fim, nós vamos falar sobre os desafios de arquitetos de software em projetos ágeis. E tem vários, viu Arki? Mas nós vamos falar sobre os três principais, que são os três, assim, que mais impactam a galera no dia a dia. Então vamos começar falando sobre o modelo ágil. Quando falamos de desenvolvimento de software, o modelo ágil, em geral, tá? Todas as metodologias que a gente conhece são baseadas no manifesto ágil. Então, vamos falar um pouquinho sobre os princípios do manifesto ágil. O primeiro princípio fala sobre indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. O que isso quer dizer, Arki? Quer dizer que é mais importante no modelo ágil que se tenham as pessoas, os indivíduos, engajados com a solução, trabalhando de forma integrada, se conversando muito, trocando muito, trocando muitas figurinhas. E, neste aspecto, a figura do arquiteto é fundamental, porque o arquiteto é a figura que faz a ponte com as outras áreas. Segurança, QA, infraestrutura, dados, monitoramento, e por aí vai. O arquiteto é a figura que precisa ter informações e conhecimento das preocupações, das metas, dos objetivos de cada uma dessas áreas, os processos que precisam ser seguidos e trazer para dentro de um time de desenvolvimento, por exemplo. Então, o arquiteto de software é muito importante nesse aspecto de interações com as pessoas, tudo bem? E veja, o manifesto ágil é muito claro nesse sentido. Então, antes de se pensar ali em ferramentas, em processos, é mais importante se ter ali as pessoas e que as pessoas consigam ter ali interações claras, né? Pessoas que façam esse papel como arquiteto, de ligação com as outras áreas. Tá bom? Então, é disso que esse primeiro princípio trata. O segundo princípio é software em funcionamento mais do que documentação abrangente. E o que isso quer dizer, Arck? Quer dizer que não precisa de documentação? Não! Isso quer dizer que é mais importante o software funcionando de acordo com os requisitos funcionais e não funcionais, os RAs ali, totalmente compliance, do que uma documentação perfeita, linda, que reflita exatamente o software no momento que ele está agora. Se tiver uma alteração no software, ter que alterar a documentação. Este princípio trata exatamente disso. Não é necessário você ter ali uma documentação impecável, refletindo exatamente o código que foi implementado. E sim, uma documentação mínima, logicamente, que foi base ali para a construção do software, e uma documentação estrutural, uma documentação de evolução, de como foi feita a aplicação. Isso é importantíssimo. Quando a gente tem a figura do arquiteto em uma aplicação, em um projeto, é importantíssimo que ele faça desenhos, que ele crie visões. E essas visões têm que ter uma visão estrutural da coisa toda, de como foi pensada, idealizada a solução, as decisões técnicas que foram tomadas, a razão, os motivadores de cada decisão técnica. Então, tudo isso, Arq, precisa estar documentado. Senão, no futuro, quando o arquiteto não estiver mais no projeto, e é comum que se evolua na carreira, e o software bem desenvolvido, ele tende a durar muitos anos. E aí, imagina, um software ali com uma longevidade de 5, 6, 7 anos, e você não está mais lá dentro daquela equipe. Vai ser muito importante que se tenha uma documentação estrutural, entendendo por que se tomou cada uma das decisões, o banco de dados, a linguagem de programação, os padrões adotados, e por aí vai. O próximo item do Manifesto Ágil é colaboração do cliente, mais do que negociação de contratos. E por que isso é importante, Arq? Porque não adianta nada você ter um modelo ágil, aonde você está construindo, no desenvolvimento, e ter um modelo mais engessado, mais rígido, cascata, na ponta. Se eu tenho a cobrança toda do meu time sendo feita no modelo cascata, não vai casar com o que está sendo construído. Não vai casar com... Em algum lugar a gente vai ter problema, ou vai ter ruídos, ou vai ter quebras de expectativa, que ou a gente segue o modelo ágil, ou a gente segue o modelo cascata. Tem que se ter aí uma escolha. Você pode trabalhar com os dois. Não dá para ter gestão ágil e desenvolvimento cascata, e vice-versa também não dá. Impossível. E neste contexto, o manifesto ágil prega que é muito importante que se tenha ali uma facilidade, uma adaptabilidade de mudanças no software, no caminho da construção, de acordo com o desenvolvimento, à medida que as interfaces, as funcionalidades de um programa vão sendo construídos. É mais importante que se tenha ali a facilidade de se alterar o programa, do que se ter ali um contrato, e ficar toda hora mostrando o contrato, ó, não, você assinou aqui, e tem que seguir o que está aqui no contrato. Depois a gente faz um outro projeto para arrumar, mas precisa estar aqui exatamente como foi acordado com a gente. Então ficar amarrado em cláusulas contratuais para fazer de uma maneira que não vai atender o cliente, é pouco ágil. Foge aí deste princípio. E a figura do arquiteto, mais uma vez, é fundamental para que se tenha, né, a adaptabilidade, a flexibilidade do sistema de acordo com as variações do negócio, que vão surgir quando a gente trabalha com metodologias ágeis. Afinal de contas, a gente não tem um escopo 100% desenhado, não está tudo 100% definido antes de começar o projeto. As coisas, elas vão sendo definidas à medida que o projeto vai passando. E neste contexto, a figura do arquiteto, de novo, é importantíssima. É ele que vai garantir que essas mudanças vão acontecer e vão se encaixar tecnicamente da maneira mais adequada. E o último dos princípios é responder a mudanças mais do que seguir um plano. E isso, Arck, também é muito importante quando a gente está falando de agilidade. A gente tem um plano, beleza, mas esse plano pode ser alterado. Então, agilidade não tem a ver necessariamente com velocidade, tá bom? Mas sim, né, você pode fazer ali uma analogia com lutadores de boxe, por exemplo, né, aqueles lutadores que são muito ágeis, eles desviam rapidamente. Então, eles são muito versáteis, né, em relação ao oponente dele ali. Então, o oponente tem um soco, de repente, muito forte, ele consegue ali desviar, né, ele dá pancada não necessariamente muito forte, mas rapidamente, né, ele vai no alvo e vai rápido no alvo ali. Então, ele faz esse movimento várias vezes e, tipicamente, o fugilista mais ágil, ele normalmente ganha, né, as lutas. Não é necessariamente o mais forte de todos que ganha, né, mas é o mais ágil, é o que se adapta melhor à luta, tá? Então, é a mesma coisa quando a gente está falando de um projeto. Um projeto ágil, ele precisa se adaptar às mudanças. Os stakeholders e os usuários, à medida que eles vão vendo as telas entregues, eles vão mudando de ideia. Falaram, poxa, eu queria uma outra funcionalidade, um outro botão, de uma outra forma, uma exportação que não havia sido pensada. E, no modelo ágil, está tudo bem. Lógico, isso vai consumindo horas, energia da equipe, né? E o arquiteto, de novo, é a figura que precisa estar ali fazendo todo esse entendimento técnico, essa adaptação das mudanças e, mais do que isso, a comunicação com os stakeholders, levando, olha, legal, a gente consuma essas horas, talvez a gente tenha que tirar alguma funcionalidade. Então, o arquiteto, ele vai fazer essa negociação técnica, tá? Do que cabe e do que não cabe ali, de repente, e o volume de horas, talvez, contratado, tá? Eu tomo por base a minha consultoria ARC. Nós temos aqui a nossa metodologia que se chama W, é uma metodologia ágil, baseada também no manifesto ágil, tá? E no Lean, né? Não tem como todas as metodologias ágeis são baseadas no Lean. E ela foi feita para o modelo assíncrono, para o modelo home office. E, por aqui, a gente trabalha muito dessa forma. A gente tem ali contratação de pacote de horas para a arquitetura, por exemplo. Então, se contrata ali algumas horas de um arquiteto, não necessariamente um arquiteto full-time, às vezes meio arquiteto, um quarto de um arquiteto, e a gente tem ali uma quantidade de horas a serem executadas no mês, tá? Então, dessa forma, a nossa metodologia, ela casa perfeitamente com esse princípio, onde a gente tem ali uma negociação de um volume de horas e não necessariamente de um escopo fechado, que tem que ser cumprido ao pé da letra, item a item, se não for cumprido, tem multa contratual, tem que voltar, né, para o cronograma, fazer uma team de request, todas aquelas coisas que a gente viu muito no passado, tá bom? Então, é disso que se trata quando a gente fala deste princípio. E agora chegou a hora de falarmos sobre o que um arquiteto precisa fazer em um time ágil, em uma equipe ágil. Bom, eu antecipo para você que o arquiteto tem um papel crucial quando a gente está falando de times ágeis. Sem essa figura, muitas coisas ficam de lado, não são consideradas. e tipicamente o impacto disso é que a longevidade da aplicação acaba sendo minimizada, tá? Uma aplicação que poderia ali durar muitos e muitos anos, acaba durando pouquíssimo tempo, às vezes menos de um ano, muito menos ali do esperado, né, em cima do investimento que foi feito para construir, tá? Então, o arquiteto faz uma diferença muito grande em qualquer projeto, seja ele ágil ou não. Bom, e falando dos principais pontos aqui, né, o primeiro deles é que eles garantem que o sistema seja construído de maneira coerente e escalável. E olha só, nesse aspecto, né, nós estamos falando de coerência. Coerência com o quê? Com os requisitos arquiteturais, com os requisitos funcionais, não funcionais e tudo mais que impacte na arquitetura do nosso sistema. É muito importante que o arquiteto entenda o que é o negócio, a estratégia por trás do negócio, as preocupações das outras áreas para que ele construa uma solução coerente. E o escalável ali é de acordo com as necessidades da companhia. Muitas vezes a companhia tem ali a necessidade de ser 24 por 7, em alguns momentos tem um pico muito alto, em outros, né, praticamente não tem usuários, então talvez seja necessário ali elasticidade, né, de aumentar e diminuir a infra. Em alguns casos a gente tem a aplicação rodando on cloud e aí a forma de escalar é totalmente diferente, né, muitas coisas são nativas. Em outros casos a gente tem softwares rodando e infraestrutura on-premises, ou seja, infraestrutura do próprio cliente e aí a forma de escalar é outra, às vezes a gente tem escala horizontal, vertical, e isso pode variar não só com o volume de usuários, mas também com integrações, requests, de extrações de dados, de ETLs e por aí vai, tá? O arquiteto é a figura que pensa em tudo isso e cria visões para que seja a aplicação, né, compliance a esses requisitos, tudo bem? Na sequência nós temos um item específico aqui para os requisitos arquiteturais, né, garantem que os RAs sejam atendidos. E o que são RAs? Aqui na ARC nós criamos uma metodologia e nós ensinamos ela para os nossos alunos no nosso programa ARC Expert, onde nós abordamos esse tema em detalhes, a gente ensina exatamente como você faz um levantamento de requisitos de arquitetura, tá bom? E os RAs, eles são todos os requisitos, né, funcionais e não funcionais, e aí a gente categoriza isso por segurança, infraestrutura, monitoramento, toda a área técnica e também a área estratégica, a área de produtos, a gente entende tudo isso, todo esse arsenal de premissas, né, e ponderamos esses requisitos. A gente também trabalha com variáveis arquiteturais por aqui, que são o que não é ponderável, né, então a gente tem os RAs que são ponderáveis e os RAs que não são ponderáveis. E neste contexto, com base nessas premissas, a gente toma as decisões. E é por isso que arquitetos, em geral, principalmente em timesagens, precisam ter ali esses requisitos embaixo do braço para conseguir tomar decisões rapidamente e de forma acertada. O nosso próximo ponto é que os arquitetos garantem o desenvolvimento de forma correta. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que os arquitetos estão ali no projeto para fazer com que o time de desenvolvimento, através da liderança técnica que ele exerce, siga exatamente o que foi desenhado, siga o que foi planejado, projetado, ligue as necessidades das outras áreas com a solução implementada, com o código entregue. Então, percebe? Olha a importância do arquiteto. Ele está fazendo aqui um link, né, entre as necessidades estratégicas do nosso produto que está sendo concebido. Quem está colocando dinheiro no produto Arq? Ele está pensando ali como que eu vou ter esse investimento rentabilizado de volta para o meu bolso e como que eu vou ter lucro desse investimento que eu fiz. Ninguém coloca dinheiro no produto se não for para ter lucro, certo? E o arquiteto é o cara que tem essa visão, que faz esse link. Percebe a importância? É muito importante, é muito importante. Quando a gente não tem um arquiteto, o time vai meio que às cegas, né? Vai ali, talvez, no máximo, com a visão do PO, mas não tem o link com todas as outras áreas e, mais importante, a área estratégica. Arquitetos também identificam e mitigam riscos técnicos. E o que é isso, Arq? Riscos técnicos. Se eu seguir desta maneira, se eu seguir sem usar testes sanitários, por exemplo, que tipo de problema eu posso ter? Talvez eu tenha algum problema em produção, certo? Que eu não vou pegar em momento nenhum. Talvez eu corrija um ponto do sistema e quebre outro. Então, o arquiteto é a figura que mitiga esse tipo de problema, esse tipo de risco de coisas que podem acontecer, né? O risco, ele é algo que pode acontecer no seu projeto. E o arquiteto é a figura que também faz isso. Ele avalia os riscos que uma solução pode ter e levanta a bandeirinha. Ele vai levar esses problemas técnicos que podem ocorrer e também a forma de contornar, de corrigir, né? O plano de ação caso aquele problema aconteça, caso aquele risco se concretize, vire efetivamente um dano ao sistema, um problema ao sistema. O próximo ponto é que eles definem a visão técnica do produto. E o que nós estamos querendo dizer com isso? Que o arquiteto é a figura que vai desenhar, concretizar, tangibilizar em visões, em desenhos, a solução técnica. Como que vão entrar ali as outras áreas, né? A necessidade das outras áreas na solução. Como que elas vão ser atendidas? Protocolo que eu vou utilizar, se eu uso criptografia ou não, barramento, né? De serviços. Como que eu escalo? A parte de modelagem de dados, como que ela vai ser? A parte de consistência, modelo de consistência que nós vamos utilizar, padrões que nós vamos aplicar. Então, tudo isso o arquiteto traz em forma de visões. Ele materializa isso tudo em desenhos, tá? E ele mostra isso para as equipes, para todas as equipes. A equipe de produtos, né? Os stakeholders envolvidos, o time técnico e tudo mais que precise ali de alguma maneira entender como que o produto está sendo concebido. E o último item que eu separei aqui é que eles ajudam a manter a integridade da arquitetura à medida que o sistema evolui. E o que eu estou querendo dizer com isso é que o sistema com o passar do tempo várias coisas vão sendo alteradas, ok? Vários pontos ali às vezes de impacto em relação até à volumetria, à escala ou à segurança. Talvez segurança não era tão importante no começo. Agora a gente evoluiu o produto e começou a ter ali algumas coisas relacionadas a saldo, a dinheiro, a informações sensíveis e segurança passou a ser importante. Então o arquiteto é a figura que também precisa garantir que a solução com o passar do tempo continua íntegra, continua atendendo às necessidades dos stakeholders. E aí, Arck, eu falo para você que de uma forma bem resumida todos esses pontos que a gente falou eles precisam entrar em definir uma arquitetura, fazer uma definição de arquitetura, ok? Junto ao time, antes da planning, preferencialmente, quando a gente está falando ali de metodologias ágeis, ele precisa acompanhar o desenvolvimento, ele precisa estar ativamente acompanhando, liderando tecnicamente os times, na sequência, o arquiteto faz o quê? A validação do que foi feito. Então ele define, ele acompanha a construção e ele valida. E nesses três pontos aqui de interação do arquiteto, que são os três momentos onde ele é mais envolvido, todos aqueles pontos que nós acabamos de falar precisam acontecer. Tudo bem? E agora chegou a hora de falarmos sobre as responsabilidades e as habilidades que um arquiteto de software precisa ter em times ágeis. Bem, aqui nós temos, antes de mais nada, a capacidade de criar visões, que é extremamente importante. Criar visões é nada mais, nada menos do que a linguagem do arquiteto. É o jeito que o arquiteto deveria se comunicar com as outras áreas, porque fica muito mais fácil de todo mundo entender a solução que o arquiteto está propondo, que ele está querendo implementar com base em uma visão. Muito mais fácil do que ele simplesmente falar o que ele tinha em mente ou listar ali em uma estrutura de tópicos. O desenho, ele tangibiliza, ele concretiza, ele faz com que todo mundo entenda. E eu já vou deixar a dica para você utilizar o MDL como notação, para você fazer os seus diagramas, porque o MDL foi pensado para a arquitetura. Ele tem formas simples, ligações simples, e nós temos muito conteúdo no canal, vou deixar aqui no card um link, e também no comentário deste vídeo, um link para o conteúdo sobre o MDL para você conhecer um pouquinho da anotação. Ele ajuda demais, quando a gente está falando ali, de tangibilizar as suas soluções. O MDL, ele suporta tanto visões funcionais, para times mais funcionais mesmo, times de produtos, estratégicos, suporta também visões mais técnicas, desenhos mais técnicos para envolver ali o pessoal de qualidade, de segurança, e suporta até modelo de dados, até isso você consegue fazer com o MDL. É uma anotação muito legal, muito legal mesmo. Mas você pode usar outras anotações também, C4, UML, BPMN, o importante mesmo é que você tangibilize as suas soluções em visões. Tudo bem? Bom, o segundo ponto que nós temos aqui é fazer escolhas tecnológicas. E como é que um arquiteto faz escolhas tecnológicas? Ele precisa do que para escolher entre uma ferramenta A ou B do Google? Ele vai entrar só no Google ali, vai dar uma olhada rapidinho e falar qual que é a melhor ferramenta? O do chat GPT, qual que é a melhor ferramenta de cache que existe no mercado? Ele vai falar ali, beleza, é disso. Você pode até perguntar para ele quais são os melhores, os prós e contras dessa ferramenta. Ele vai te trazer os prós e os contras. Só que o que você vai fazer com essas informações? Será que esses prós e contras de uma maneira crua são suficientes para você tomar uma decisão acertada? Não são, né? Porque cada empresa tem necessidades diferentes. Tem equipes diferentes, conhecimentos técnicos diferentes, experiências diferentes, parques tecnológicos diferentes. E toda essa mistura de softwares, conhecimento de pessoas, entre muitas outras coisas, fazem com que nós tomemos decisões muitas vezes equivocadas, se baseando em argumentos mais rasos. Então, é muito importante que se tenha premissas. E aí, os requisitos de arquitetura que a gente já falou anteriormente, eles são vitais para isso, tá? Os requisitos de arquitetura e as variáveis arquiteturais, as premissas de arquitetura em geral, elas vão ajudar você a tomar decisões acertadas. E isso é uma das principais coisas que um arquiteto precisa fazer. na hora que ele está fazendo a definição da arquitetura, o desenho dele, ele precisa tomar uma série de decisões, não é uma só não, tá? Várias decisões que são tomadas. O time técnico vira e mexe e vai parar ali o arquiteto e perguntar alguma coisa para ele. E ele tem que ter respostas. Se ele não tem respostas, ele tem que ter um método para conseguir chegar a essas respostas. Senão, ele vai acabar dando o quê? Uma opinião, um chute, né? E, neste contexto, as chances de errar são imensas, tá bom? Então, por isso, uma metodologia ali, um step-by-step, é fundamental para uma tomada de decisão acertada, tá bom? Bom, vamos lá. O próximo ponto que nós temos aqui é explicar e negociar soluções técnicas. Outra coisa que é extremamente importante para o arquiteto. Se o arquiteto não consegue, depois de fazer todo um desenho estruturado e elaborado bonito, né? Se ele não consegue defender essa solução, se ele tem a argumentação, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue criar uma conexão com a pessoa do outro lado e explicar para ela, demonstrar para ela as vantagens, os ganhos daquela solução. E, olha, a gente está falando de vários tipos de pessoas, tá? Desenvolvedores, pessoas de QA, pessoas de segurança, pessoas de infraestrutura, as pessoas que vão manter, talvez, ser um time ali de sustentação, né? As pessoas de produtos, os stakeholders mais estratégicos. E, mais do que isso, se ele não consegue se expressar e explicar bem a solução técnica, né? Com os argumentos corretos, dificilmente a solução dele vai ser aprovada. O próximo ponto que nós temos aqui é liderar tecnicamente equipes. Sim, o arquiteto, ele é um líder não necessariamente imposto, né? Colocado, olha, aqui está o arquiteto, ele é o líder de vocês, time técnico. Não, não é assim que funciona. Normalmente, o arquiteto, ele é um líder conquistado, ele conquista essa liderança do time porque ele traz a solução desenhada, ele explica a solução. Então, normalmente, o time vai vendo, com o passar do tempo, o arquiteto como um líder. E isso é uma liderança conquistada, tá? Mas ele é um líder técnico, ele não é um gerente que vai ficar ali controlando cada hora, de cada colaborador, custo de projetos, né? Histórias ali, detalhamento escrito, funcional, ele não é essa figura, ele é uma figura voltada para o técnico, voltada para o como. E o último ponto faz link total com o que a gente tinha falado aqui sobre explicar soluções técnicas, né? É a empatia com pessoas de outras áreas. Então, essa capacidade de se conectar com pessoas de outras áreas, gerentes ali de segurança, de QA, ou pessoas operacionais mesmo de cada um desses times, é muito importante que o arquiteto consiga fazer essa conexão. Porque sem fazer essas conexões, de duas uma, ou o arquiteto vai conseguir passar com a solução dele. E no primeiro problema que você tiver ali, ele vai virar vidraça, né? O pessoal vai tacar pedra ali na solução, vai falar, o arquiteto que desenhou esse negócio aí, não tem nada a ver com isso, né? Ou então, o que vai acabar acontecendo é que a solução técnica não vai passar, vai ficar sendo barrada, questionada toda hora e você vai perder mais tempo discutindo, gastando energia do que avançando com a sua solução. Então, quando o arquiteto não consegue criar essas conexões, é só problema, é só dor de cabeça, é uma dor atrás da outra ali e o projeto tem um avanço técnico muito abaixo do que é o esperado, né? muitas vezes, assim, tecnicamente fica uma solução abaixo, aquém, né? Do que era desejada ou do que poderia ser para atender ali os requisitos, né? De arquitetura ali desejados pelos nossos stakeholders. E agora chegou a hora de falar, irmãos, sobre os desafios que um arquiteto tem em times ágeis. O primeiro deles e o que mais dói é esse aqui, aqui, equilibrar e determinar o que é mais importante dentro do prazo e do orçamento dos projetos. Isso aqui é super complicado, Arck, porque um projeto, ele tem, normalmente, né, 99,9% das vezes prazo para ser executado. Ele começa aqui e termina aqui, nessa data, né? E, normalmente, esse prazo de início aqui já está ultrapassado, né? Já se teve um prazo encurtado ali de partida, né? O do final não muda, mas o de início ali muitas vezes muda. O que acaba acontecendo? Correria, né? Bem-vindo ao mundo de TI. Dentro disso, a gente ainda tem a questão do custo, que os custos com TI são muito elevados, muito elevados mesmo. E, neste contexto, o que acaba acontecendo é que se deseja ali otimizar ao máximo os custos. E se você não tem a figura do arquiteto pra mostrar, né, o que que é importante, quando que é importante otimizar o custo versus a estratégia, né, da companhia em relação àquele produto, afinal de contas, não tem como você ganhar 100% das vezes. Ou você ganha a curto prazo ou a médio ou a longo prazo. Então, os seus custos precisam ser otimizados dessa forma, de uma dessas formas, tá? Ou você coloca muito dinheiro de partida e tem uma aplicação muito bem desenhada e aí você vai tendo, né, um custo não muito maior com manutenção, com o passar do tempo, porque foi bem pensado, bem planejado, bem desenhado. Ou você gasta menos aqui no começo, só que isso daqui é exponencial. À medida que vai passando o tempo, você vai gastando mais, né? Porque eu investi menos, eu tenho uma estrutura muito menor, muito menos pensada em função das minhas necessidades. Então, tudo isso, as escolhas de ferramentas, de padrões, do time que vai estar executando ali o desenvolvimento do produto, testando se vai ter testes ou não e por aí vai, né? Tudo isso, o arquiteto, ele precisa ir equilibrando e ele precisa priorizar algumas coisas. Então, de novo, ter os requisitos de arquitetura, né? Que a gente falou que nós temos na nossa metodologia, a gente já falou sobre isso, né? É fundamental, tá? Com isso daí, você consegue, literalmente, ter uma visão clara do que você precisa ou não priorizar. E eu já te antecipo, tá? Que o prazo e também o quanto você tem ali de recurso financeiro, a otimização financeira, são também premissas arquiteturais, a gente chama de VAs na nossa metodologia. E você precisa disso, não tem como. se você não se basear nisso, você certamente vai errar nas suas decisões, tá, Ark? O próximo ponto, ele tem bastante a ver, né? Até lembra bastante o anterior, mas ele não é o anterior, tá? Tem a ver aqui com manter o correto alinhamento sobre a solução técnica, os débitos técnicos e os riscos, né, técnicos que nós temos com os stakeholders dos projetos, tá? Então, o que acontece aqui, né? Tipicamente, na nossa solução, nós vamos ter ali alguns débitos técnicos, alguns previstos, outros não previstos. Nós vamos ter alguns riscos técnicos, a gente já falou sobre alguns aqui, como, por exemplo, de não se fazer testes unitários na nossa aplicação. Tem outros, tá? Talvez a gente opte por utilizar ali uma infraestrutura on-premises em um cenário que eu preciso de uma alta escalabilidade, eu tenho um alto risco técnico de ficar offline. E aí, se a minha solução tem uma criticidade muito alta de disponibilidade, de você ficar um minuto offline e perco muito dinheiro, é um problema gigante, né? Então, equilibrar esses pratinhos de riscos, olha, esse risco aqui tem uma criticidade muito alta, né? Riscos técnicos, tá? A gente tá falando de riscos técnicos. Esse risco tem uma criticidade muito alta, esse aqui é um pouquinho mais baixo, né? Isso é muito importante para o arquiteto fazer também. Além dos débitos técnicos, né? O que foi ficando para trás que a gente precisa depois ajustar? E o que vai acontecer se a gente não ajustar? Então, manter essa comunicação, olha, do produto que tá sendo desenvolvido, os padrões que a gente está aplicando, o que está ficando para trás, o que foi feito, né? Problemas que a gente não tem mais, problemas que a gente ainda tem que manter no radar. Isso tudo o arquiteto ele precisa fazer. Ele é ali a figura, né? Que literalmente representa o como da solução. Ele é a águia do projeto, é literalmente a figura técnica que dá o norte para o projeto e que também passa informações para todas as outras pessoas. Os olhos do arquiteto ali tem que ser o olhar de águia ali, é a visão de toda a companhia, tá bom? E ele precisa passar dessas informações. Então, isso é um desafio imenso que é muito difícil às vezes você conseguir ali a agenda de pessoas técnicas, a ferramenta certa para você se comunicar, né? As palavrinhas certas para você colocar ali. E isso também é importante que você tenha estratégia, né? Do como falar, do que falar, o que você prioriza com cada tipo de papel, tá? E novamente, a gente também ensina isso no nosso programa, tá? Isso é importante, é importante mesmo. Se você não consegue fazer essa comunicação alinhada com as pessoas, você vai apanhando, apanhando, errando, né? E muitas vezes você ainda leva a culpa. Por quê? Você acaba colocando ali uma solução técnica, não conseguiu avisar ou não conseguiu colocar a criticidade que deveria para aquele ponto, e aí as pessoas, né? Os stakeholders vão olhar e falar, pô, mas você não me falou. Você não sabia que era tão crítico assim, né? Então, é algo que é um desafio muito grande e muito importante, tá? Você precisa considerar isso fortemente na sua carreira como arquiteto, beleza? E o último ponto aqui é manter os interesses, né? Das demais áreas técnicas, tais como segurança, infraestrutura, dados, qualidade, etc. Esses interesses, né? Dessas outras áreas, eles evoluem, tá? Então, é importante você não só conhecer, mas você também manter ali um contato contínuo com essas outras áreas, né? Participar ali de comitês dessas outras áreas. E se é uma empresa pequena, também tudo bem. É importante que você esteja antenado como arquiteto em tudo que acontece em cada uma dessas áreas. Por quê? Porque com isso você traz para dentro do seu projeto, tá? Ou dos projetos, à medida que você entrar em outro projeto, né? Com o passar do tempo, você ali na empresa, vai também ganhando a evolução, né? Do conhecimento dessas outras áreas e vai trazendo isso para dentro dos projetos dos quais você participa. Então, Arca, é importante que logo de partida você tenha a visão desses requisitos, tá? De qualidade, de segurança, de integrabilidade, né? De infraestrutura, de governança. Todos esses requisitos para que você incorpore isso na aplicação e faça com que a aplicação passe mais suave ali entre essas áreas. Não se tenham ali críticas, contrapontos que impedem a sua aplicação de avançar, de ser publicada, tá bom? Então, o seu papel também é fazer com que a aplicação, né, passe mais facilmente por essas áreas. Ou seja, você acaba sendo um facilitador, né? A visão ali das outras áreas também representadas em você dentro desse time técnico. Uma vez que você está ali liderando, né, os desenvolvedores e as pessoas que vão fazer testes e tudo mais, você precisa trazer essas preocupações também. É seu papel como arquiteto. Beleza, Arq? E eu falo, é um desafio imenso ter tempo das outras áreas, conseguir alinhamento com as outras áreas, trazer essas informações e por isso o método é tão importante para que você consiga fazer isso com êxito. Dessa forma, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, deixa um like ou uma curtida para a gente dependendo da plataforma que você estiver seguindo. Porque isso nos ajuda e ajuda muito tanto no crescimento do canal como a plataforma lembrar você dos próximos conteúdos quando eles forem lançados. E a gente lança com frequência, hein, Arq? Então, não esquece de deixar o like e também de se inscrever caso você ainda não esteja inscrito por aqui. Valeu, Arq! Vou ficando por aqui. Super abraço! Até mais! Tchau! 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 Tchau!